Dezoito horas e vinte minutos, um homem foi executado dentro de um carro em Campina Grande do Sul. O atirador teria emparelhado o veículo com o da vítima, que estava com o vidro fechado. E ó, atirou várias vezes, sem dó e piedade. Veja mais esse caso aqui no Cidade. Roda! O vidro foi quebrado com os disparos. Marcelo Machado Maximiliano, de 45 anos, sequer teve tempo de reagir. Segundo testemunhas, o autor emparelhou outro veículo com o carro da vítima. Atirou e fugiu em alta velocidade. Marcelo Machado pode ter sido morto em um caso de acerto de contas. Ele conta com várias passagens pela polícia. Em 2016, Marcelo teria fugido de um presídio ao pular de um muro. Ele foi recapturado pela polícia militar momentos depois, após tentar fugir das viaturas. É mais uma vida que se vai, né?